E aí galera do Patrocínio Online Ontem eu fui presenteado e achei essa onça aí na região do Quebranzol com o Santo Antônio atravessando pro lado do Santo Antônio ali, aí resolvi filmar pra mostrar pra vários amigos do meu e que pesca também, o vídeo ficou um pouco tremido aí ó, mas eu quis mostrar pra vocês porque era adrenalina pura né, não deixa de tremer um pouquinho mas é raro né quem procura e serve de alerta também pro pessoal que acampa na beira ali, porque esse meia-lita é cheio de onça ali valeu galera aqui galera, encontro das águas a onça atravessando aqui ó, opa tentar chegar perto dela pra galera ver só que a bichinha é brava aqui ó ó e aí bichinha vai pra cá 10 de dezembro hoje ó 4 horas da tarde ó, tô pertinho de novo ó olha que bicho bravo olha ó tá nervosa olha ó ó ó ó ó ó ó